Há um tempo atrás, eu estava na Namíbia, na África, eu ia ficar uns sete dias numa excursão, e o meu guia me procurou e explicou que ele sofria de alcoolismo, porque ele foi abusado quando criança e nunca mais conseguiu dormir. Ele dormia e acordava com pesadelos. Então ele começou a beber muito cedo, que era a única maneira, ele antes de dormir se afogava em bebida, para dormir. E no dia seguinte ele tinha que trabalhar, era muito difícil, ele estava com medo de ser demitido. Foi feito o trabalho, eu ajudei, foi uma maneira gratuita de ajudar os nossos irmãos de países mais pobres. Eu consegui ajudá-lo. O que eu não consegui foi, é claro, curar o vício do alcoolismo ali. Isso ia depender dele procurar ajuda. Mas é um alerta para como os traumas também podem trazer vícios como consequência. Ou seja, pesadelo, maneira de dormir, beber álcool. Álcool causa outra doença e o trauma levou a esse círculo vicioso. É muito importante prestar atenção no trabalho que você tem que fazer após um trauma.